e aí galera beleza olha o brinquedinho que eu tô 12 é isso aí galera mas primeiro de tudo aí galera primeiro de tudo aí galera queria passar para o velho velho meu deus cara tá na minha frente para aparecer nas costas galera primeiro de tudo queria passar para vocês pedir desculpa pela ausência de gameplay primeira desculpa segunda desculpa por por ainda não ter feita em um sorteio alguma coisa para vocês aí de um card escrito viu peço mil desculpas para vocês porém me enrolei bastante não teve como mesmo entendeu tô trabalhando pra caramba tô peraí da tô muito muito enrolado calma aí tô muito enrolado galera então complicou bastante entendeu mas vou fazer sim meus planos aí de um card escrito vai sair bem que a gente tá chegando 1.200 inscritos né tô muito feliz cara tô gostando muito muita gente tá reconhecendo o meu trabalho muita gente tá gostando por isso continuo com o trabalho youtube beleza e o que mais queria passar para vocês é isso aí galera eu tô de uso 12 porque cara é a despedida cara os 12 e os 12 e vai sair aí do pacote vai sair do ar box de cash infelizmente você tem aí até o dia 28 para tá adquirindo essa linda arma cara uma arma muito apelona portanto também vai sair do competitivo vai sair do competitivo aí infelizmente vão ter que chorar mais uma vez aí também mas é isso aí galera é uma arma é uma boa pac é uma arma boa pacas vai que vale muito a pena tentar tirar ela beleza você quer uma mãe é uma mãe apelona em uma arma op vale muito a pena você tentar tirar ela porque ela tem um dano de 650 tem um alcance de 6.5 tem uma cadência de 220 por uma precisão a mirar de 67 ou precisão sem mirar de 45 hoje deu para ter uma noção em galera caralho em arma muito pica velho então vale muito a pena beleza mas você vai fazer morrer a pessoa lá em cima e é isso aí galera vamos lá vamos de gameplay queria mandar um salve aí para todos os inscritos muito obrigado por tudo e um salve aqui para o danilo que tá gravando comigo aqui manda um salve para a galera aí danilo danilo também quer beleza e vamos lá vamos de médico danilo ai 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 3 por já no primeiro round tá beleza tá beleza é isso aí vamos que vamos eu rushei pode rushar de médico na rocha foi para ponte mas tem mais lá em cima tá um desceu lá eu acho hein calma 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 pode ir ai 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 nossa o cara tá fego e a vete acabado o tempo formal aí velho desculpa eu nem tava olhando o tempo para nem eu é isso é isso é o que acontece quando se passa muito tempo sem jogar cara fica meio peso também perdido em três meses é de uma tela de corte onde é lá embaixo lá lá vamos lá vamos lá vou matar acho que ele deve ficar desce lá para trás e olha aqui matei é isso aí galera despedida da usas 12 e aí danilo já tentou pegar sua usa o cara você só tem só até até o dia 28 e se sabe que é uma arma muito pela norma que vale muito a pena né da dentro o cara demais a mamãe você quer passar a raiva entrar em uma sala que só tem medo de usas e aí tá eu vou ali tentar ajudar o amiguinho nisso que alguém me der pé o cara tá em cima da casinha em cima da casinha tá em cima da casinha e aí pegou em cima da casinha também não tá pensando aqui tá fora daí você for daí aí já tá sério eu vou tentar roxar ali para lá vem cá não vou ele o cara não faz papel de médico no aslalti né velho falei e se eu capturo vou matar o cara e aí deixa eu capturar deixa eu capturar quero capturar meu deus meu deus meu deus meu deus do céu eu arressando o povo ali os caras estão roxando casinha aqui dão moro eu nem vou aí fio tomar tiro na cara ó tem um aqui hein tem um caixa d'água eu vi que eu vi ele a caída jogaram creuá velho corre casinha para mim a gente tá tô indo tô indo tentando vou morrer e corre rápido tô chegando não deu tempo de se levantar e eu acho que em cima tem dan e sim eita e eu subi aqui e é para cá não tem ninguém então lá então ela vai começar um na cara e agora vai ser pica viu cara agora galera agora é hora do vamos ver cara é granada na cara vamos já subir aqui não vamos subir aqui já ó que a gente não toma tanta granada assim tá ligado toda vez a gente sobe aqui subir rampa é suicídio ó tem que ter que não tenho a clima para plantar aqui mas tem que ficar de olho aqui na rampinha aqui para não ver ninguém não dentro não vem não se viva nem caixa d'água aqui sempre sobe um roxão não tô olhando aqui na rampinha eu tô olhando aqui não vai subir tem um esgoto dão o outro deixa eu tentar uma terra aqui tem um roxão no esgoto morreu um aqui ó tem um aqui na ponte aqui ai 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 meu deus e esse aqui é galera esse é o trabalho esse é o trabalho dos médicos para ressar e ganhar o round que é isso que importa meu é uma partida né a diversão é primeiro lugar e ressar vamos vamos restar até umas horas aí vamos ganhar essa e vai ser gg e no último round eu dou luz aí desce me pega eu tô subi por lá não que eu não quero tomar granada e aí eu fui feliz isso tudo pode é e aí e aí e aí ele vai a e aí Tem gente aí, em algum lugar Eita Nossa, eu levei dano aqui embaixo Matou o cara ou morreu? Tô vivo Beleza Ó o cara aqui Nossa, véi Que delícia, matei o cara de uma terra lá atrás Ai, véi O meu mouse não atirou, véi Que skill, cara Eu apertei pro mouse atirar, atirou Eu moro em baixo e tem um cara no meu corpo Fica esperto Aí, aí Pode ressar Rápido, cuidado Aí, pode ressar Aí GG aqui, rapaz Vamos ajudar o cara ali Ó o cara lá, Dan Ó o cara lá Cadê? Correu casinha GG Cara, eu morri de vacilo Foi muito vacilo Acabando que eu morri, cara É muito vacilo Ai, véi Não tá Meu teclado Meu teclado tá muito ruim Tá Meu teclado não tá respondendo Eu dei dois vacilo Nesse O cara tá jogando creu Ó Ah não Pois não Peguei lá Ah, ele é que me tira Ah não, véi Morri pro cara, véi Que vacilo Ai, vesguei tudo Nem vai escorrer Esgoto Pode vir, pode vir Pode vir Não tem ninguém aqui Tem um cara aqui Bem rápido Desce, desce, desce Rápido Desce Não vai dar tempo Desce Não vai, vai dar Ai, tu desceu pro outro lado Mano, eu morri aqui Esgoto Você foi pro lado errado Embaixo Eu não sabia qual parte Do esgoto você tava Você tava lá no meio Na hora que eu fui ver Foi mal a gente pra ganhar Tá na mão, tá na mão Essa não vai perder Tá Agora essa dá pra ganhar Vamo lá, cara Dá pra ganhar Vamo lá Vamo matar Vou ver se eu Vou dar uma ruxada aqui Matar uns caras Vamo lá, galera Que a galera quer ver É ruxo Vamo lá, vamo ver Também vou no ruxo Vou atrás, hein Tá ruxando Tem nego aí, né Tem Tem nego aqui em cima da gente Tá, tô aí Tô ligado Tô ligado Eita Nossa, mas que susto Tem outro, tem outro Tô miado, tô miado Tô recarregando Pronto GG Vem, T-Plane Ai, ai, ai O cara aqui, o cara aqui Vem, tá vindo atrás de mim Deixa eu ir atrás dele Cadê ele Ele tá por aqui Não sei Correu Eita Sei que a base tá ali Acho que ele entrou casinha Ah, véi Não peguei Mas é isso aí, galera Se gostaram aí Da despedida da Usos 12 Dê aquele like maroto Curto Compartilha Adicione a página Os nossos favoritos O vídeo é os favoritos Pra tá ajudando o canal Não esqueça de curtir a fanpage Cara, é muito importante Você estar na fanpage Pra quando eu escrever alguma coisa Vocês darem sua opinião Falar se o canal tá ruim Tá ruim O que tá precisando Pedir uma gameplay diferente Pra gente trocar uma ideia Meu TS também tá na descrição do vídeo É só entrar Que a gente grava junto Beleza? Valeu, galera Fui Dá um alô pra galera aí Um tchauzinho, Danilo Falou, galera Até a próxima gameplay Tchau, tchau